Vingança. Escrito por V.I. Schwab e narrado por Thaís Dutra. Gênesis. Seis semanas antes. Subúrbio de Merit. Na noite em que Marcela morreu, ela preparou o prato favorito do marido para o jantar. Não porque fosse uma ocasião especial, mas porque não era. As pessoas viviam dizendo que o segredo do amor era a espontaneidade. Marcela não sabia se acreditava nisso, porém, estava disposta a tentar preparar uma comida caseira. Nada muito sofisticado. Um bom bife selado com crocha de pimenta do reino, batata doce assada em fogo baixo e uma garrafa de merlot. Mas às seis horas chegaram e passaram, e Marcos ainda não estava em casa. Marcela colocou a comida no forno para mantê-la aquecida e foi até o espelho do corredor conferir o batom. Desprendeu os longos cabelos pretos do coque bagunçado e os prendeu de novo, soltando algumas mechas, antes de alisar o vestido e vazer. As pessoas diziam que ela tinha uma beleza natural, mas a natureza tinha seus limites. A verdade era que Marcela passava duas horas na academia, seis vezes por semana, reduzindo, tonificando e alongando cada músculo definido do corpo esbelto de seu 1,77m. E ela nunca saía do quarto sem a maquiagem bem feita. Essa rotina não era fácil, mas ser casada com Marcos Andover Riggins, mais conhecido como Mark, o tubarão, o braço direito de Tony Rutt, também não. Não era fácil, mas valia a pena. Sua mãe gostava de dizer que a filha tinha ido pescar e, de alguma maneira, apanhou um tubarão branco. Mas o que a mãe não compreendia era que Marcela tinha jogado a isca já com um prêmio em mente. E que ela pegou exatamente o que queria. O som do salto de seus sapatos altos vermelho cereja no piso de madeira foi silenciado pelo tapete de seda, enquanto ela terminava de pôr à mesa e acendia cada uma das 24 velas do par de candelabros de ferro que amoldurava a porta. Marcos os odiava, mas, ao menos desta vez, Marcela não se importava. Ela adorava os candelabros, com os talos compridos e os galhos que se ramificavam. Parecia do tipo de coisa que se encontraria em um castelo francês. Tornavam a casa luxuosa, faziam dinheiro novo parecer herança de família. Ela verificou as horas, sete agora, mas resistiu ao impulso de ligar para ele. O jeito mais rápido de apagar uma chama era sufocá-la. Além disso, se Marcos tinha negócios a tratar, então os negócios eram sempre prioridade. Marcela se serviu de uma taça de vinho e se recostou na bancada, imaginando as mãos fortes de Marcos estrangulando alguém, forçando uma cabeça a ficar debaixo da água, quebrando uma mandíbula. Uma vez, o marido chegou com sangue nas mãos e ela transou com ele ali mesmo, na ilha de mármore. O cabo de metal da pistola ainda no coldre, o aço duro contra as costelas dela. As pessoas achavam que Marcela amava o marido, apesar do seu trabalho. A verdade era que ela o amava por causa do trabalho. Entretanto, quando às sete horas se tornaram oito e às oito se aproximaram das nove, a empolgação de Marcela, aos poucos, se transformou em aborrecimento. E, quando a porta, enfim, foi aberta, o aborrecimento se intensificou até se transformar em raiva. Desculpa, querida. A voz dele sempre mudava quando bebia, ficava arrastada e devagar. Era a única pista que o marido dava. Ele nunca tropeçava ou cambaleava. As mãos nunca tremiam. Não, Marcos Riggins era sólido feito uma rocha, mas também tinha seus defeitos. Tudo bem, respondeu Marcela, odiando a raiva no seu tom de voz. Ela se virou para a cozinha, mas Marcos a agarrou pelo pulso e a puxou com tanta força que a fez perder o equilíbrio. Seus braços a envolveram e ela ergueu os olhos para o marido. É verdade que a cintura de Marcos se alargou um pouco, ao passo que a dela se estreitou. Aquele belo corpo de nadador ficava um pouco mais inchado a cada ano, mas seus cabelos castanhos e veranis não se tornaram mais ralos e seus olhos ainda eram do mesmo azul vigoroso da ardósia e das águas profundas. Marcos sempre foi bonito, embora ela não soubesse dizer o quanto da beleza adivinha dos ternos feitos sob medida ou da maneira como ele se movia pelo mundo. Como se esperasse que o mundo saísse do caminho, o que geralmente acontecia. Você está linda, sussurrou ele, e Marcela sentiu a urgência de Marcos. O desejo encostado nos seus quadris, mas ela não estava no clima. Ela estendeu o braço e passou as unhas por sua barba por fazer. Você está com fome, querido? Sempre, gruniu ele no pescoço dela. Que bom, respondeu Marcela, afastando-se e alisando o vestido. O jantar está pronto. Uma gota de vinho tinto escorreu feito suor pela lateral da taça erguida, abrindo caminho até a toalha de mesa branca. Marcela a havia enchido demais. Sua mão tinha perdido o controle com um crescente mau humor. Marcos não pareceu notar a mancha. Ele não parecia notar nada. A minha bela esposa. Marcos nunca rezava antes das refeições, mas sempre fazia um brinde desde a noite em que se conheceram. Não importava se ele tivesse uma plateia de 20 pessoas ou se estivessem jantando a sós. Ela havia achado isso adorável no primeiro jantar, mas nos últimos tempos parecia um gesto vazio, ensaiado, com mais intenção de ser charmoso do que o era de fato. Porém, ele sempre dizia essas palavras, e talvez isso fosse um tipo de amor, ou talvez Marcos fosse apenas metódico. Marcela ergueu a taça. — Ao meu marido elegante. Respondeu ela de modo automático. A borda da taça estava a caminho dos seus lábios quando ela notou a mancha no punho da camisa de Marcos. A princípio, achou que fosse apenas sangue, mas era uma cor muito viva, muito rosa. Era batom. Todas as conversas trocadas com as outras esposas vieram à tona. — O olhar dele já começou a perambular por aí? — Você está deixando ele de pau duro? — Todos os homens são lixo. Marcos cortava o bife enquanto resmungava sobre seguros, mas Marcela não ouvia mais nada. Em sua mente, o marido passava o polegar sobre um par de lábios com o batom, entreabrindo-os com o dedo. Ela segurou a taça de vinho com força. Um calor fazia sua pele enrubecer. Ao mesmo tempo que ela sentia um frio no estômago. — Que merda de clichê! — disse ela. Ele não parou de mastigar. — O que foi que você disse? — A sua manga. O olhar de Marcos baixou lentamente para a mancha rosada. Ele nem teve a decência de fingir estar surpreso. — Deve ser seu! — comentou ele. Como se alguma vez ela tivesse usado aquela cor ou possuísse algo tão brega e delicadinho. — Quem é ela? — Desculpê! — Um diahead! Obrigado.